Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Como já foi aqui dito, este projeto é, e com toda a legitimidade, a reapresentação de uma iniciativa que o PS trouxe a este plenário no passado dia 3 de julho. Nós entendemos que os problemas que se colocavam à data não se resolveram antes, pelo contrário, no que diz respeito à concentração da propriedade e à falta de transparência, no que diz respeito a este poder crescente de dominação que o poder económico exerce no que diz respeito à comunicação social nesta matéria. Reafirmamos o que na altura trouxemos a debate de que consideramos que a transparência plena e o conhecimento público da propriedade dos meios de comunicação social é algo que faz falta, que é necessário e que achamos muito bem que haja propostas e iniciativas no sentido de aprofundar esse conhecimento e essa transparência, mas importa aqui dizer que sem transparência nada feito, mas que só a transparência não chega. Ou seja, quando a comunicação social se vai aprisionando e transformando em cotada do poder económico e das grandes empresas, quando vai desaparecendo gradualmente a pluralidade e o pluralismo no sistema mediático, é preciso dizer que não ficamos sossegados com o facto de se saber quem são os donos dessa cotada. Ou seja, é preciso evitar que essa situação se aprofunde, se agrave, evitar que vá piorando a gravidade do problema. De resto, como dissemos e reafirmamos, estamos de acordo com a transparência da propriedade e com a sua defesa, mas achamos que sendo necessário não é suficiente, tanto mais que a inconstitucionalidade por omissão a que se referiu e bem a deputada Inês de Medeiros, salvo melhor a opinião, continuará a acontecer enquanto não se cumprir o artigo 38 da Constituição e o artigo 38 não diz que o Estado deve divulgar a concentração da propriedade dos médias. Diz que deve impedir a concentração da propriedade dos médias. E, portanto, esta matéria coloca-nos perante a necessidade de fazer uma parte das medidas necessárias, mas continuar essa análise e essa perspectiva de intervenção. Ou seja, o que estamos a discutir em si mesmos não é negativo, será insuficiente. E esta discussão levanta um outro problema, que aliás já temos abordado, que é da responsabilidade acrescida, da importância ainda maior, neste panorama preocupante de dominação pelo poder económico do sistema mediático do nosso país, a responsabilidade e a importância ainda maiores do serviço público, na informação e na comunicação social. E queremos aqui voltar à questão e reafirmar que é altamente preocupante que tenhamos conhecimento, nesta Assembleia da República, como tomámos conhecimento esta manhã, de uma situação, de um regime que está em vigor na RTP há cerca de um mês, que determina, transformando opções editoriais das direções de informação em pedidos de autorização ao Conselho de Administração, que passa assim a ter uma espécie de direito de veto sobre trabalhos de reportagem e cobertura noticiosa. Isto significa, portanto, que estamos perante um problema muito grave, que exige uma resposta do Estado português sobre o sistema mediático e o combate e o impedimento concreto dessa concentração de propriedade, mas responsabiliza e exige ainda mais do serviço público e uma resposta cabal de cidadania, de democracia, que o serviço público deve também garantir e que no próprio dia de hoje está a dar sintomas e mostras de uma ameaça cada vez maior a esse pluralismo e a essa pluralidade. Disso. Aplausos Aplausos Obrigado.